Sendo uma nação de povo e de cultura forte, que historicamente tem se visto rodeada de adversários poderosos, a Polônia hoje é um país pivô, ou seja, suas ações afetam toda a realidade regional. Apesar de ser frequentemente subestimada e ignorada, a Polônia é muito mais importante do que as pessoas costumam imaginar. No vídeo de hoje, veremos o papel da Polônia na geopolítica e como ela é um ponto crítico internacional. Mas antes disso, não se esqueça de ajudar ao canal, se inscrever e compartilhar o vídeo. Somente com a sua ajuda poderei continuar trazendo material de geopolítica para vocês. O meu nome é Deleon Peta e esse é o Geopolítica Mundial. A Polônia fica na fronteira da Europa Oriental e Europa Ocidental, ficando quase que totalmente localizada na planície do norte europeu. Internamente, possui uma geografia plana e quase sem nenhuma barreira natural. E externamente, possui um mar báltico ao norte e as montanhas dos Carpatos ao sul. Assim, historicamente, o país se tornou uma espécie de corredor obrigatório para as forças que marchavam em direção ao leste ou ao oeste. Fator que tem jogado por centenas de anos uma gigantesca pressão geopolítica sobre as lideranças polonesas, que conseguiram durante os séculos XIV e XVIII manusear com habilidade essa pressão. Se tornando um dos maiores e mais poderosos reinos da Europa, controlando os territórios que hoje são a Lituânia, Bielorrússia, Letônia, parte da Estônia, parte da atual Ucrânia e até mesmo parte da atual Rússia. A partir daqui, a cristandade europeia seria protegida pelos poloneses, que bloqueariam agressões do Império Turco-Otomano, czares russos, bem como dos últimos canatos da região. A Bolônia sim fora a protetora de fato da Europa, sendo fundamental na criação da Europa moderna e na manutenção da sua identidade, aspecto que mudaria conforme no século XVIII novos poderes iam se consolidando ao oeste na região da atual Alemanha e no leste na atual Rússia, que iriam eventualmente levar à dissolução e partição da comunidade polaco-lituana o Reino das Duas Nações em 1772, 1793 e novamente em 1795, partições essas capitaneadas pela Prússia, Império Russo e pelo Império Austro-Húngaro. Isto reduz drasticamente a capacidade soberana polonesa que se viu no intervalo de um século decair de um orgulhoso Reino Central para se tornar um mero Estado-satélite alvo de inúmeros conflitos entre forças da Europa Ocidental e do Império Russo a leste, situação que se agravaria mais na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, quando o país se viu pisoteado pelos titãs, as forças nazistas e pelo Império Soviético. Sua posição vital de acesso sobre a Europa Ocidental seria então aproveitada pela União Soviética durante a Guerra Fria, que utilizava o país como braço para sustentar a linha de frente na Alemanha Oriental em caso de um eventual conflito com a OTAN. Ironicamente, apesar dos mais de 200 anos de pressão e manipulação, a sociedade polonesa manteve uma forte identidade cultural que se manifestaria em um forte nacionalismo após o fim da Guerra Fria, quando a República Popular da Polônia evolui para a República da Polônia. Enquanto o cenário pós-Guerra Fria trouxe uma série de desafios que dificultaram a vida de vários países, a Polônia, por sua vez, tem por hora conseguido jogar com habilidade para não apenas manter a sua integridade, mas, acima de tudo, fortalecer a sua soberania a níveis que não eram vistos em mais de dois séculos. Fator somente possível devido à aparição de um novo ator geopolítico de peso que não atuava na região até então, os Estados Unidos. Ao se unir com a OTAN, em 1999, e com a União Europeia em 2004, Varsóvia tem conseguido participar de um bloco militar coeso e de um bloco econômico forte. Isto deu para a Polônia estabilidade geopolítica, ou seja, econômica, militar e política o suficiente para reorganizar o seu planejamento e estrutura de Estado. A relação com os Estados Unidos não é meramente aproximação tática ou retórica, mas sim é aspecto fundamental para a geopolítica de ambos os países. Ao se aproximar de Washington, a Polônia consegue assegurar a sua defesa sem entregar necessariamente a sua soberania e sem correr o risco de ser reduzida a um Estado fantoche, uma vez que os Estados Unidos estão fisicamente longe da Europa. E para os Estados Unidos, a Polônia é um pivô estratégico, pois contém eventuais tentativas de expansão por parte da Rússia, mas também impõe uma pedra no sapato de Berlim e, por consequência, da própria União Europeia. Ou seja, desde a sua partição no final do século XVIII, os Estados Unidos ofereceram pela primeira vez a oportunidade da Polônia a garantir a sua segurança sem se ver necessariamente controlada ou reduzida a um Estado fantoche. O que tem dado para a elite polonesa a oportunidade única de manobrar pela realidade geopolítica da Europa, frequentemente desafiando os interesses de Moscou, como ficou claro no seu apoio à Ucrânia em 2014, ao mesmo tempo em que resiste a gravidade alemã na União Europeia, como por exemplo quando recentemente foi estabelecido pelo seu Supremo Tribunal que vários artigos dos tratados da União Europeia seriam inconstitucionais no país e, portanto, nulos dentro do próprio território polonês. O que enfureceu aos legisladores e juristas da União Europeia que ameaçam sanções contra o país, mas que, dada sua posição geográfica e a atual crise de refugiados, torna a situação ainda mais delicada. Essa recente crise migratória na fronteira entre Polônia e Bielorrússia ao fim de 2021 apenas reforça o tradicional papel histórico e geopolítico dos poloneses, o que obriga a União Europeia a ter cuidado em eventuais punições contra a Varsóvia pelo desafio judiciário ou outras medidas, especialmente de caráter cultural. Do contrário, embora improvável, não é impossível que isto evolua para um polizite, ou seja, a saída da Polônia da União Europeia, o que poderia ser catastrófico para o bloco e que poderia ser amplamente explorado tanto pelo Reino Unido como pelos Estados Unidos. A Polônia assim se configura como sendo um ponto de tensões, conforme fortalece a sua posição com apoio norte-americano, sendo uma pedra no sapato tanto de Berlim e Bruxelas como também de Moscou, ao mesmo tempo em que resiste para manter a sua cultura e identidade. Obrigado a todos, espero que tenham gostado. E se gostaram, não se esqueçam de compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece para ajudar o canal a crescer. Abraços e até a próxima. Abraços e até a próxima.